Olá turma, nessa videoaula nós iremos estudar dentro das bases da farmacologia molecular o conteúdo de farmacodinâmica. Por que é importante a gente estudar farmacodinâmica? É porque é esse conhecimento aqui da farmacodinâmica que pode proporcionar as bases para o uso terapêutico racional dos fármacos e também para o próprio desenvolvimento de outros agentes novos farmacológicos e que tem um melhor perfil de eficácia e também segurança. Relembrando aquela nossa correlação entre farmacocinética e farmacodinâmica dentro da farmacologia, a gente observa que o que o organismo faz com o fármaco é aquilo que a gente estuda dentro da farmacocinética. Já o que o fármaco faz no organismo é o que a gente estuda aqui dentro da farmacodinâmica. E existe esse processo de correlação dessas duas áreas aí da farmacologia. É interessante observar que existe essa interação entre o fármaco e o organismo e o organismo e o fármaco. Existem esses processos de interação. Na farmacocinética estudamos os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção desses fármacos. Na farmacodinâmica nós vamos estudar o local de ação, o mecanismo de ação e os efeitos farmacológicos observados depois da administração de um determinado medicamento. Então existe essa relação entre farmacocinética e farmacodinâmica de forma a proporcionar que existe uma concentração de fármaco presente naquela biofase dos nossos receptores. E como a maioria dos efeitos farmacológicos eles são causados devido à ação de um fármaco em um determinado alvo, uma macromolécula, é importante a gente observar essa interação entre o fármaco e o receptor. Então existem alguns conceitos que nós precisamos aprender. Por exemplo, o que seria afinidade? A afinidade ela nos mostra a capacidade de ligação. De ligação de quem? De ligação do fármaco a um receptor. Então quanto mais fortemente um fármaco se ligar a um receptor, maior vai ser a sua afinidade. E nesse sentido é muito importante a gente observar a cinética de dissociação dos fármacos. Existem fármacos que se dissociam muito rapidamente do receptor. Ou seja, eles conseguem se ligar e desligar rapidamente. Existem fármacos que não têm essa cinética de dissociação muito alta. Então eles possuem uma maior afinidade. Então a afinidade ela nos mostra a capacidade de ligação do fármaco ao receptor. Já a atividade intrínseca nos mostra a capacidade que um fármaco tem de gerar uma resposta farmacológica após o seu acoplamento. Então uma vez que ele se ligou ao seu receptor e ele gera uma resposta farmacológica isso mostra que ele tem uma atividade intrínseca. Uma outra coisa muito importante dentro da farmacologia é o estudo da química. É entender as propriedades químicas desse fármaco. Porque a estrutura química vai nos fornecer uma especificidade. Então o receptor, gente, ele só interage com fármacos que tenham estrutura que encaixem naquele receptor, né? Então existem fármacos que conseguem interagir com vários alvos. E aí você pode pensar, nossa, isso é maravilhoso, porque ele pode ser utilizado para várias coisas. Mas associado a isso, ele vai trazer um grande perfil de efeitos colaterais, porque ele vai atuar em vários locais distintos. Então a depender do fármaco, isso pode ser positivo ou isso pode ser negativo também. E uma outra coisa interessante é a gente observar a reversibilidade. As forças ligantes, elas são transitórias, mas nós temos fármacos que atuam como inibidores irreversíveis, por exemplo. Então eles fazem uma ligação irreversível e para a gente poder ter aquele efeito fisiológico restabelecido, a gente vai precisar degradar esse complexo fármaco-receptor e sintetizar novos receptores, por exemplo. Então vamos observar essa figura que nos mostra que nós temos um ligante primário que ao se ligar ao seu receptor o ativa. Então imagine isso como algum hormônio dentro do seu organismo. Então ele é um ligante primário que ativa um receptor e dessa forma nós temos uma resposta aqui fisiológica. Uma substância chamada de agonista, ela vai se ligar a esse receptor e vai ativar, gerar essa resposta fisiológica. Observem que a gente tem formas diferentes, o ligante que seria um ligante endógeno e o agonista que poderia ser um agonista exógeno que nós administramos. Mas ele encaixa nesse receptor e ele consegue ativar essa resposta fisiológica. Já uma substância chamada de antagonista, ela vai bloquear essa atividade do receptor. Olha que interessante, ela consegue se encaixar aqui, mas ela não gera uma resposta fisiológica. É como se ela apenas ocupasse aquele espaço, ela tapasse aquele local. Então nesse sentido, gente, o que é que é interessante? É que esse agonista, ele não está promovendo uma resposta fisiológica, mas ele está aqui, ó, impedindo quem? Ele está impedindo o ligante primário de se ligar nesse receptor. Então isso pode ser um tipo de interação que a gente quer dentro de um paciente. Por isso que nós vamos estudar fármacos que são agonistas e fármacos que são antagonistas dentro da farmacologia. Vamos começar conhecendo os fármacos chamados de agonistas, algumas características deles. Eles possuem afinidade, ou seja, eles têm a capacidade de se ligar àqueles receptores e eles têm uma atividade intrínseca. Então como eles têm essa atividade intrínseca, ao se ligar àquele receptor, eles vão gerar, desencadear aí uma resposta farmacológica. Existem diferentes tipos de fármacos agonistas. O agonista total é aquele que promove a resposta máxima. Uma vez que ele está ligado aos receptores, ele promove a resposta máxima que aquele tecido pode fazer. Não necessariamente todos os receptores precisam estar ocupados, tá? Nós temos agonistas totais, ou também chamados de agonistas plenos, que mesmo que não ocupem todos os receptores, eles levam à resposta máxima tecidual. Esses outros receptores que não foram ocupados são chamados de receptores de reserva do tecido. Existem momentos onde um fármaco vai se ligar ali aos receptores, mas ele não vai conseguir promover a resposta máxima que aquele tecido seria capaz de chegar. Mesmo que você aumente essa dose. E aí a gente chama isso de agonista parcial. Ele se liga, promove a resposta farmacológica, mas não é a resposta máxima que aquele tecido pode formar. E o agonista inverso é um conceito bem interessante porque ele promove uma resposta farmacológica oposta. Então, por que isso é possível? A gente tem um costume de pensar que para que um receptor esteja ativado, a gente precisa de uma interação de fármaco com esse receptor, ou de algum ligante com o receptor. Na verdade, nós temos alguns receptores que estão aí intrinsecamente ativados. Eles têm uma atividade tônica. E no caso, a ligação desse agonista inverso a esse receptor para esse efeito que o receptor estava promovendo. Então, nesse caso, a gente vai ter uma resposta farmacológica oposta. Quem faz isso é um agonista inverso. Vai ficar mais fácil para a gente compreender esses conceitos e diferenciar esses tipos de agonistas ao observar esse gráfico aqui, que nos mostra o nível de resposta em unidades arbitrárias em função do logaritmo da concentração desse fármaco. Observem aqui que nós temos, nessa linha verde, a representação de um agonista pleno, ou agonista total, e observem que nós temos os receptores sendo expressos em duas formas. O receptor pode estar ativado ou o receptor pode estar inativado. Quando você adiciona um fármaco e ele vai estabilizar o receptor primariamente na sua forma ativada e vai levar ao efeito máximo daquele órgão, a gente chama isso de agonista pleno. Agora, vamos observar essa linha aqui em azul, onde a ligação de um fármaco a esse receptor estabiliza o receptor na sua conformação ativada, mas uma parte dele que é menor também fica na conformação inativada. Então, dessa forma, a gente não consegue chegar ao efeito máximo que aquele órgão poderia apresentar. Nesses casos, a gente diz que nós temos um agonista parcial, porque ele promove o efeito, mas esse efeito não vai ser ali o máximo possível. Quando a gente tem uma substância, um composto aqui, e se liga ao receptor, por exemplo, estabiliza de forma igual o receptor nas formas ativa e inativa, esse composto é inativo. Por quê? Porque ele não está alterando nada, ele não está nem deixando um efeito se sobressair em relação ao outro. Já quando a gente tem essa linha vermelha aqui, pessoal, observem que a gente tinha um receptor com atividade intrínseca, também chamada de atividade constitutiva, e após a ligação desse fármaco, esse receptor vai ser primariamente estabilizado na conformação inativa. Então, dessa forma, a gente reduziria o efeito que estaria sendo causado. Por isso que a gente tem aqui um agonista inverso, ele faz o contrário, ele tira o receptor da sua conformação ativa e leva lá para a conformação inativa. Então, uma outra coisa interessante em relação a esses agonistas, é que chega um momento que a gente tem diminuição de resposta, se a gente não der o tempo necessário para que a gente tenha um repouso, para que a gente tenha um restabelecimento das atividades daquele local. Por exemplo, a gente pode observar nesses gráficos que nos mostram aqui a resposta tessidual, em função da injeção repetida de determinado fármaco aqui, pelo tempo. Então, a gente tem uma administração repetida de um agonista, como a epinefrina, que é a adrenalina, em um curto período de tempo. Então, observem que a resposta inicial é máxima, ela cai, depois a gente adicionaria novamente, e aí a gente teria uma diminuição da resposta. Aqui ocorrem processos de dessensibilização, e aí a gente precisa de um tempo de repouso para depois a gente fazer a administração do fármaco, e dessa forma a gente ter uma resposta com intensidade aqui, original. Quando a gente passa para os fármacos antagonistas, a gente já tem características bem diferentes. Eles não possuem afinidade, por quê? Porque esses fármacos precisam se ligar aos receptores. Entretanto, eles não apresentam uma atividade intrínseca, ou seja, eles não vão gerar uma resposta farmacológica que seria semelhante ao ligante endógeno, tá, pessoal? Nós temos diferentes tipos de fármacos antagonistas. Alguns deles a gente pode destacar aqui como antagonistas fisiológicos. Nós temos antagonistas que não necessariamente estão atuando ali naquele mesmo receptor. Eles podem ser antagonistas fisiológicos, como, por exemplo, adrenalina e acetilcolina. Elas têm efeitos diferentes. Então, geralmente, o que a adrenalina faz é o contrário do que a acetilcolina faz. A adrenalina no coração, ela causa um ataque cardíaco, enquanto que a acetilcolina no coração causa uma bradicardia. Então, fisiologicamente, eles têm efeitos antagônicos. Insulina e glucagon, então, seria esse mesmo pensamento. Existem alguns antagonistas que são antagonistas químicos. Por exemplo, os antiácidos, eles vão causar reações químicas para ter a neutralização daquele ácido ali, formação de sais. Além disso, os próprios telantes que vão aí sequestrar os cátions bivalentes do nosso organismo, por exemplo. Nós temos aqui antagonistas farmacocinéticos também. Um fármaco pode antagonizar o efeito de outro fármaco ao modificar, ao mexer naqueles processos farmacocinéticos. Por exemplo, o fenobarbital, que é um barbitúrico, ele reduz a concentração plasmática da varfarina, que é aí um anticoagulante oral. Então, observe que a gente pode aumentar o metabolismo de determinado fármaco, a gente pode aumentar o processo de excreção, a gente pode reduzir o processo de absorção. Então, um fármaco interage aí com o outro, alterando essas propriedades farmacocinéticas. Logo, eles vão ter efeitos antagônicos. Mas pensando no receptor em si, a gente vai ter os fármacos antagonistas farmacológicos que vão ou competir com o agonista pelo mesmo sítio de ligação, e a gente pode chamar isso de antagonismo competitivo, ou eles vão ter um antagonismo do tipo não competitivo, que a gente vai conhecer mais pra frente as características deles. Um exemplo de um fármaco antagonista competitivo seria o propranolol, que vai ser antagonista lá dos receptores da noradrenalina, no coração, por exemplo, receptores aí beta-1. E o que é que vai caracterizar esse tipo de antagonismo competitivo? A gente teria a noradrenalina se ligando a esse receptor beta-1, e a gente teria o propranolol também tendo essa capacidade de se ligar nesses receptores beta-1. Quem tiver em maior concentração vai ganhar, vai ficar ocupando aquele receptor. Então, existe literalmente uma competição por aquele espaço, por aquele sítio ativo. Então, se nós tivermos o antagonista ocupando aquele sítio ativo ali do receptor, e a gente aumentar a quantidade de fármacos agonistas, esses fármacos agonistas conseguem deslocar, tirar o antagonista daquele local. Então, nesse tipo de competição, quem tiver em maior quantidade consegue deslocar o outro tipo aqui de fármaco. Já no antagonismo não competitivo, aqui a gente tem o exemplo do varopomil, a gente tem situações diferentes. A gente vai atuar ou no mesmo sítio ativo desse agonista, mas a gente não vai sair daquele local, porque os fármacos podem se ligar de forma irreversível, ou se dissociarem aí de forma muito lenta. Ou esse antagonista, ele pode se ligar em outro sítio, diferente do sítio ativo onde o agonista se ligaria. A gente vai observar esses casos a partir desses gráficos, que vão nos mostrar a porcentagem de efeito máximo da resposta daquele agonista, em função aqui do logaritmo da concentração do agonista. Observem nessa imagem o que seria o nosso receptor, esse A seria o agonista, e esse I seria o nosso antagonista. Então, eles estão competindo pelo mesmo local nesse receptor. Essa curva verde inicial que nos mostra o controle é apenas a curva da resposta, do efeito aqui, feito pelo agonista. Então, apenas o agonista promove esse tipo de efeito. Quando a gente adiciona o antagonista em uma concentração inicial, observem que a curva de resposta do agonista é deslocada para a direita. Então, essa curva em verde, ela nos mostra o efeito produzido pela adição do agonista de forma cumulativa. Ele foi alcançado da mesma forma? Não. A gente observa que essa curva foi deslocada para a direita. Por que isso acontece, pessoal? Porque a gente tem um antagonista ocupando esse receptor aqui nesse local, mas aí eu vou colocando mais agonista e mais agonista e mais agonista, até o momento em que o agonista consegue deslocar esse antagonista do local. E aí a gente consegue ter o efeito do agonista nesse receptor. Aumentamos aqui em três vezes a concentração do antagonista, ou seja, tem mais antagonista para se ligar a esses sítios. Então, a gente, para ter o mesmo efeito que a gente tinha antes, a gente precisa colocar muito mais agonista. Então, esse eixo X, ele nos mostra justamente a concentração do agonista. Então, quanto mais antagonista eu tenho, mais agonista eu preciso adicionar para ter os mesmos efeitos. finais aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um efeito máximo de 100%. Quais seriam as características de um gráfico de um antagonista competitivo? Na presença desse antagonista, a curva de efeito do agonista, ela vai ser deslocada para a direita. E a gente não vai ter a redução do efeito máximo. A gente mantém o efeito máximo. Porque uma vez que o agonista consegue deslocar o antagonista daquele sítio ativo, ele faz o seu efeito e esse efeito vai ser máximo. Então, a gente vai precisar cada vez mais de agonistas se a gente for aumentando a concentração dos antagonistas nesse local. Isso é clássico para o antagonismo competitivo. Já quando a gente tem um antagonismo não competitivo, a gente pode ter um antagonismo não competitivo do tipo pseudo irreversível. Nesse caso, o que é que a gente vai observar? E eles têm uma constante de dissociação muito lenta. Ou seja, eles não conseguem se dissociar facilmente desse receptor. E dessa forma, independente do quanto eu vou adicionando de agonista, eu não vou voltar para o efeito máximo, porque eu não consigo deslocar o antagonista daquela região. Ele faz ligações fortes, apesar que essas ligações não são covalentes. Geralmente, quando a gente tem ligações covalentes entre os fármacos antagonistas e os receptores, nós temos aí efeitos irreversíveis. Nós teríamos um antagonismo irreversível. Então, o que é que a gente pode observar nesse gráfico que nos mostra a porcentagem de efeito máximo em função do logaritmo da concentração desse agonista? Que nessa curva inicial, gente, a gente só tem o agonista, não está na presença do antagonista, tá? E chega a 100% de efeito ao adicionar esse agonista em diferentes concentrações. Na presença de um antagonista irreversível, Observem que a gente vai tendo o deslocamento dessa curva e a gente vai reduzindo o efeito máximo alcançado. E essa resposta não é saturável. Observem que quanto mais a gente tiver essa interação aqui de antagonistas pseudo-irreversíveis, que se dissociam muito lentamente, a gente vai tendo cada vez mais a redução desse efeito máximo do agonista. Não existe um perfil de saturação nesses casos de antagonismo não competitivo pseudo-irreversível. Já quando a gente tem o antagonista alostérico, pessoal, ele não vai se ligar no mesmo sítio ativo do agonista. Observem aqui o sítio ativo do agonista no receptor. E aqui a gente tem o sítio ativo do antagonista e também de uma substância potencializadora. Mas a gente vai focar inicialmente no antagonista alostérico. Ele se liga em outro local nesse receptor. Porém, quando esse antagonista alostérico se liga a esse sítio, que é diferente daquele sítio do agonista, ele promove uma mudança conformacional nesse receptor, fazendo com que o agonista não consiga se ligar perfeitamente aqui. Então, o que a gente observa nesse gráfico que nos mostra a porcentagem de efeito máximo em função do logaritmo da concentração do agonista, nós temos a primeira curva é apenas o agonista, sem nenhum antagonista. E ao adicionar o antagonista, a gente vai observar cada vez mais o deslocamento dessa curva para a direita e a redução do efeito máximo. Agora, observem que chega um momento onde a gente tem um perfil de saturação. A gente não vai baixar mais essa curva, o que nos mostra que a gente chega a um perfil de saturação. Por que isso acontece? Porque chega um momento em que a gente vai ocupar todos os sítios alostéricos e aí a gente vai ter o agonista se ligando ainda em determinados locais com não conseguindo chegar ao seu efeito máximo, mas ainda gerando uma resposta. Então, para você diferenciar esse antagonismo no competitivo pseudo irreversível desse antagonismo alostérico, é interessante observar o perfil da curva, se é saturável ou não. No pseudo irreversível, como a dissociação é muito lenta, o agonista não vai conseguir mais se ligar para exercer o seu efeito. Então, esse efeito pode chegar a zerar. Já no caso desse antagonista alostérico, vai chegar um momento em que todos os sítios alostéricos vão estar ocupados pelos antagonistas, mas o agonista ainda consegue interagir de determinada forma e gerar algum efeito máximo, que não vai ser o 100% que ele gerava antes. Já nesse caso aqui de baixo, existem substâncias que são potencializadoras. Ao se ligar em um determinado sítio alostérico, que é um sítio diferente daquele onde o agonista se liga, ele vai melhorar o efeito do agonista. Então, ele vai potencializar esse efeito. Isso a gente pode observar nesse grafo, que nos mostra a porcentagem de efeito máximo em função do logaritmo da concentração do fármaco aqui, do agonista. Observem que essa curva preta nos demonstraria o agonista na ausência desse potencializador. E essa curva vermelha nos mostra o efeito causado pela ação do agonista na presença desse potencializador. Então, a gente vai precisar de uma menor concentração para gerar esse efeito. E observem que, nesse caso, as curvas são deslocadas para a esquerda. Nós podemos observar, nesse grafo que nos mostra o efeito biológico em função da concentração do fármaco, onde nós temos um fármaco isolado. E quando eu tenho essa curva, que é deslocada para a direita com redução do efeito máximo, isso vai nos caracterizar um fármaco com um antagonismo não competitivo. Já quando a gente tem essa curva deslocada para a direita, mas mantendo o mesmo efeito máximo, a gente tem um fármaco aqui com um antagonista competitivo. E aí a gente vai conhecer esse parâmetro muito importante, que é a CE50, a concentração de uma substância que produz 50% do seu efeito máximo. E esse parâmetro de CE50 nós vamos conhecer um pouquinho mais para frente na nossa aula. E com base nessas informações, agora a gente vai observar alguns aspectos quantitativos dessa relação aí de fármaco com receptor. Dentro da farmacodinâmica, uma das coisas mais importantes é a gente conhecer a curva de dose-resposta, ou curva concentração-resposta. Quando a gente fala concentração-resposta, geralmente são estudos em vidro. Dose-resposta, estudos em vidro. É interessante que a gente observa nessas curvas justamente a porcentagem de resposta máxima, o efeito causado em função do logaritmo, que nesse caso dá concentração do agonista. E nesse outro gráfico nós temos o logaritmo da concentração desse agonista. Então aqui é o mesmo tipo de dado que nós estamos observando, pessoal. Só que nessa letra A a gente tem um gráfico em um formato hiperbólico. A gente tem essa curva aí transformada em uma curva sigmoide, quando a gente tem esses dados expostos em logaritmo. Ah, e por que a gente utiliza no nosso dia a dia muito mais esses dados aqui em logaritmo? Porque observem que a gente está expondo a porcentagem da resposta em função da concentração do agonista. A partir dessa curva eu vou tirar, vou conhecer alguns parâmetros. Um desses parâmetros é a CS50, a gente já vai falar sobre ela. Só que nesse gráfico A, a concentração da minha CS50, a gente tem dados muito próximos uns dos outros. Fica mais difícil para a gente conseguir visualizar e determinar com maior precisão a CS50. É por isso que a gente faz essa transformação para logaritmo, para a escala logarítmica, e aí a gente gera essa sigmoide que nos dá uma parte de linearidade muito importante. E nesse sentido, a gente vai observar mais facilmente onde é que eu tenho 50% de efeito. E aí eu consigo chegar nessa curva, toquei aqui e baixo para verificar qual é a concentração desse agonista que promove 50% de efeito máximo. Isso é a CS50. Além da CS50, nós tiramos outros parâmetros importantes aqui dessa curva dose-resposta, dessa curva concentração-resposta, a depender do tipo de estudo. Então observem, a resposta é em função, nesse caso aqui, da concentração da droga em escala logarítmica. Eu tenho a curva formada, a sigmoide, eu tenho essa inclinação da curva, eu tenho um parâmetro de potência e eu tenho um parâmetro de eficácia. Esse parâmetro de potência, ele está relacionado com a concentração da droga que promove determinada resposta. Já a eficácia, ela está relacionada com a resposta máxima. Qual foi a resposta máxima alcançada? Então nós podemos observar que quando a gente fala de potência e eficácia, é importante a gente utilizar o termo relativa, porque eu só posso falar que um fármaco é mais potente se eu tiver outro fármaco para comparar. Então são comparações. Potência relativa, quando eu comparo um fármaco com outro. Vamos analisar, nesse caso inicial, a questão das potências. Eu teria um gráfico que nos mostra a porcentagem de efeito máximo em função do logaritmo da concentração do agonista. Eu tenho um fármaco X, que seria essa curva em vermelho, e eu tenho um fármaco Y, que seria essa curva em roxa. Observem que para eu ter um efeito de 50% utilizando esse fármaco X, eu preciso de uma determinada concentração do meu agonista. Já para eu conseguir alcançar 50% desse efeito máximo para o fármaco Y, eu preciso de outra concentração, que é muito maior do que aquela obtida pelo fármaco X. Então isso nos mostra, através desse parâmetro de potência, que é a CE50, a concentração de uma substância que produz 50% do seu efeito máximo. Que aquela substância que promove 50% do seu efeito máximo em uma menor concentração é muito mais potente do que a outra. Então nesse caso A, o fármaco X, ele apresenta uma potência farmacológica superior a esse fármaco Y. Já quando nós falamos do parâmetro eficácia relativa, a gente vai comparar os efeitos máximos alcançados. Então quem vai ter a maior eficácia? Quem tiver o maior efeito máximo. Nesse caso, o fármaco X, ele possui a maior eficácia quando comparado com esse fármaco Y. Nós podemos observar outros exemplos nessa imagem, onde a gente tem o efeito biológico em função do logaritmo da concentração do fármaco. Comparação de três curvas, o fármaco A, o fármaco B e o fármaco C. O fármaco A, observem que ele é mais potente do que o fármaco B, observem isso. Por quê? Para conseguir ter 50% de efeito, para o fármaco A, eu preciso de menos concentração do fármaco, quando comparado com o fármaco B. Então o fármaco A é mais potente, porque eu comparo as CR50, enquanto que eles possuem a mesma eficácia. Então os dois chegam a 100% de efeito. Já o fármaco C, tadinho, ele tem a menor potência, porque para alcançar 50% do seu efeito, tá gente? Aqui o efeito dele, se o efeito dele é 50%, aqui ó, se o efeito dele só chega até aqui, 50% do seu efeito é 25%, então seria mais ou menos aqui. Então nesse caso ele tem a menor potência e além disso ele tem a menor eficácia também, quando comparados com os fármacos A e B. Então existem inúmeras comparações que a gente pode fazer, levando em consideração esses parâmetros de potência e de eficácia. E uma outra coisa muito importante para a gente entender dentro da farmacologia é que nós temos um perfil de variabilidade genética muito grande. Então a forma como as pessoas respondem a determinados medicamentos, ela vai variar, vai variar bastante. Isso a gente pode observar nesse gráfico que nos mostra a porcentagem de indivíduos que responderam a determinado fármaco, em função da concentração desse fármaco em miligramas por litro. Essa curva de baixo, na cor roxa, ela nos mostra a distribuição de frequência. Então aqui a gente teria, dentro desses retângulos aqui, mostrando a quantidade de pessoas que apresentaram essa porcentagem aqui, ó, de resposta a determinada substância. Então nessa curva em vermelho a gente tem a distribuição das frequências cumulativas. Então a utilização dessa substância levou a determinado efeito aqui. Isso aqui seria a DE50 dose, que produz 50% do efeito máximo nesses indivíduos. Então observem que nessa concentração de 10 miligramas por litro, um determinado percentual das pessoas responderam dessa forma. O organismo respondeu dessa forma. E a gente tem um perfil aqui de distribuição de frequências cumulativas. O que nos mostra que a gente utiliza, geralmente, esse parâmetro de 50% da resposta. Porque ele pega aí a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, responderia ao tratamento dessa forma. Mas isso nos mostra que não necessariamente todas vão responder da mesma forma aquela dose que é usual. Então às vezes a gente tem uma dose usual para determinado medicamento. E uma pessoa utiliza e ela não tem o efeito farmacológico necessário. Devido a vários fatores genéticos, variabilidade realmente no nosso organismo. E um outro fator muito importante quando a gente faz essa análise quantitativa de interação de fármaco com os seus receptores é justamente a determinação do índice terapêutico de uma substância. Esse índice terapêutico é calculado através de uma relação entre a dose letal 50% que é feita em animais de experimentação. Ou seja, qual é a dose administrada nesses animais que vai matar 50% desses animais sobre a dose que vai produzir 50% de efeito máximo do que a gente está estudando, obviamente. Então quando a gente faz essa divisão, a gente tem um índice terapêutico. Então imagina que a dose para matar 50% dos camundongos seria 400 microgramas por quilo, por exemplo. E para eu fazer um efeito seria 100 microgramas por quilo daquele animal. Então a gente fazendo essa relação chega a um índice terapêutico de 4. O efeito aqui explanado seria a hipnose e o efeito letal seria justamente a morte. Então observem essa curva, ela acende e chega ao efeito máximo de 100%. E qual é o efeito de 50%? A gente conseguiria aqui na dose de 100 microgramas por quilo. Já que a dose letal de 50% seria alcançada nos 400 microgramas por quilograma. Observem que nós temos um cruzamento entre essas curvas que pode deixar um ponto onde a gente teria efeito terapêutico, mas já aparece o efeito letal. Então chega um determinado momento em que a gente precisa observar isso. Esse índice terapêutico, quanto menor ele for, mais próximo essas curvas vão estar. Qual é a problemática? Quanto mais próximo essas curvas estão, se eu modificar a dose, eu posso entrar mais facilmente em um efeito tóxico. Se essas curvas estiverem mais afastadas, eu tenho um manejo da dose mais fácil. Porque eu tenho aí menos risco de entrar na toxicidade. E é isso que nos leva a gerar o que a gente chama de janela terapêutica. Então existe uma janela terapêutica para cada fármaco. E se a gente pode observar nesse gráfico que nos mostra a porcentagem de indivíduos que responderam a determinada substância em função da concentração do fármaco no plasma. A gente tem a janela terapêutica, que geralmente ela vai pegar essa parte linear da nossa curva. Não é interessante, aqui a gente tem efeito muito pequeno. Aqui a gente tem um efeito lá máximo. Entretanto, observem que esse efeito máximo pode cruzar com efeitos adversos. Então o que a gente tenta fazer na nossa janela terapêutica é justamente chegar em uma faixa de concentrações. Observem que a janela terapêutica não é uma concentração única. É uma faixa de concentrações aqui, nesse estado de equilíbrio desse fármaco, que vai produzir uma eficácia terapêutica e vai ter riscos, efeitos tóxicos mínimos. Isso que a gente tenta fazer dentro dessa janela terapêutica. Então eu tenho efeitos positivos aqui e eu tenho risco mínimo para efeitos adversos que podem surgir com a utilização desse medicamento. Isso a gente pode observar aqui através da análise de dois fármacos, a varfarina e a penicilina. A varfarina tem classicamente um índice terapêutico pequeno, a varfarina, a própria divoxina. E a gente tem aqui a porcentagem de pacientes e o logaritmo da concentração desses fármacos no plasma em unidades arbitrárias. E a gente tem o efeito terapêutico desejado, seria esse aqui. Agora observem que ele está muito próximo do efeito adverso, que é um efeito indesejado. Então se eu mexer nessa dose aqui para um paciente, eu posso entrar na toxicidade. Então o manejo terapêutico é mais fino, tem que ser mais refinado, tem que ter mais cuidado. Observem esse caso da penicilina, ela tem um índice terapêutico amplo. Então quer dizer que ela é mais segura para a utilização, porque eu tenho aqui uma janela terapêutica grande. Eu posso modificar essa dose e eu ainda não vou entrar em um perfil de efeitos adversos devido a essa janela terapêutica ser maior. Para a gente fechar esses aspectos iniciais aqui da farmacodinâmica, a gente precisa ressaltar que a concentração de fármaco que está livre no sangue é aquela que vai conseguir se ligar aos receptores, formar aquele complexo fármaco receptor, promover uma determinada ação. Então vai ter um mecanismo de ação específico para gerar o efeito que a gente quer. Quando a gente tem casos de superdosagem, a gente vai observar uma maior concentração de fármaco livre no sangue para interagir com os receptores, aumenta-se então a formação dos complexos fármacos receptores, aumenta a ação e aumenta o efeito. Quando aumenta esse efeito, a gente pode estar levando o paciente para um quadro de intoxicação. Quando a gente tem uma subdose, que seria o contrário, a gente tem uma menor concentração de fármaco livre para poder interagir com os receptores. Então a gente tem menos formação de complexo fármaco receptor, menos ação, menos efeito e o paciente fica submedicado. E aí se a gente parar para observar as duas setinhas, a seta vermelha e a seta em verde, a gente teria submedicação e intoxicação. E os dois casos são graves. A gente costuma olhar para a intoxicação, tem medo de intoxicar o paciente, mas na maioria das vezes as nossas terapias elas erram muito mais para a submedicação. O paciente fica submedicado, o paciente submedicado não melhora, continua no leito, sem melhora clínica. Então dentro da farmacologia a gente vai precisar analisar os casos de intoxicação e submedicação com o mesmo rigor clínico. Bom turma, nós chegamos ao final da nossa primeira parte da aula de farmacodinâmica, onde a gente observou os parâmetros que interferem nesse processo de interação fármaco receptor. E na próxima aula a gente vai conhecer então quais seriam esses receptores e as vias de sinalização que podem ser ativadas por esses fármacos. Tchau. 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 Tchau.